Bom, chegando no estúdio aqui, né, a gente já sabia que hoje ia ser, a gente ia estar em território estrangeiro, né, porque o programa é apresentado pelo Thiaguinho, o cara do pagode, e os nossos, nossa contraparte ali no show, é Lucas Lucco, é Henrique Diego, então a gente também tá no território sertanejo, o que pra gente é meio que tá em casa, assim, porque a gente já tem uma experiência tocando com galera do sertanejo, a gente fez uma série de shows aí, até um especial de TV uma vez, com nada menos que Chitãozinho Chiroró, né, então a gente já começou na treta grave, tendo que aprender aquelas, as polca paraguaia lá dos caras, então depois daquilo ali tudo é, tudo a gente vai se sentir confortável, assim, e pra gente, cara, eu sou um cara que fico, eu sou muito atraído por qualquer mistura, assim, qualquer coisa que não só seja interessante pra mim, mas como vai fazer a galera em casa, o nosso fã, coçar a cabeça e ficar assim, sabe, não entender, porque eu acho que a molecada, principalmente do rock, a galera é muito, às vezes ela é tão fiel àquele estilo, que ela acaba ignorando tudo que tem de massa, às vezes que passa por outros estilos, assim, então acho que a gente mostrar isso de uma maneira descontraída, que é aqui, né, essa coisa, essa fusão, que é só alegrias e tal, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar pra galera, ó galera, a música brasileira é muito mais rica do que o que a gente faz, tem várias outras coisas aí que a gente, meio que assim, deixa até influenciar por tudo isso, assim, então eu sou um cara, eu sou suspeito de falar, eu curto muito a música popular brasileira em geral. A versão de essa tal Liberdade foi uma coisa que foi até proposta pelo Tiaguinho, porque eu acho que ele, eu não sei se ele sabe que a gente curte só pra contrariar, mas é que teve uma festa uma vez lá em Canela, que é a festa nacional da música, que é onde juntam-se os músicos de tudo quanto é estilo, e tava Alexandre Pires lá uma vez, e rolou uma roda de samba em que eu, misteriosamente, estava lá. E aí eu lembro que eu toquei vários pagodes e sambas, assim, e a galera ficou tipo, nossa, cara, que manja, isso que é que sim, a minha infância até, tem uma banda, eu achava, assim, pra mim, pagode era o som que eu mais ouvia, né. Então, e aí o mais louco é que já existe uma banda dos amigos nossos, o Emoponto, eles já tinham feito uma versão de essa tal Liberdade, então a gente tá praticamente fazendo a versão que eles tinham feito, que é essa versão meio pop, pop punk, assim, de essa tal Liberdade, que, meu, parece que a música vira a nossa, assim, que ela tem uma melodia parecida com as nossas. E a versão de Mozão, pô, a primeira vez que eu ouvi essa música, eu acho que, além dela ter ficado na minha cabeça por uns cinco meses, principalmente a parte do Mozão, e aí uma vez uma pessoa cantou a parte do Mozinho, que tem uma parte que é Mozinho, não, não tem, o nome da música é Mozão, não tem Mozinho, aí depois eu fui ver que lá pro final tinha o Mozinho também. Essa aí foi a música que eu ouvi, ficou muito na minha cabeça, assim, e que quando, na época da pré-produção aqui do programa, eu comecei a falar com o Lucas Lucco no telefone, e ele, nossa, a gente tem que fazer uma versão rock'n'roll, não sei o quê, tipo assim, meio, galera do setanejo, todo mundo pira em rock'n'roll, né, meus caras tocam o setanejo, pode ser que tem vários, inclusive historicamente, desde os anos 80, toda grande música setanejo começa com um solo Steve Vai, assim, né, então, com duas guitarras e tal, é realmente o mais puro metal. E, então, a gente fazer uma versão mais fresno da música Mozão no final da tocada ali, parecia que ele estava tocando uma música nossa já, já dá vontade de ter, então, essa música aí é legal, é nossa agora. Ele pode tocar umas nossas no show deles, toca umas dele no show nosso, está tudo certo. E o Asa Branca foi a versão inusitada, né, porque a gente, a Fresa é conhecida por ser uma banda do Rio Grande do Sul, embora, hoje em dia, o Rio Grande do Sul está perdendo aqui na banda, porque o Vavo é o único, realmente gaúcho da banda. Eu sou um cara gaúcho de criação, mas eu nasci mesmo no Ceará. E a outra metade aqui é de Recife, né. E a minha mãe cantava muito, muito Luiz Gonzaga pra mim, e a que mais me marcou foi Asa Branca. E aí, a gente, pá, vamos fazer uma versão louca nossa, né. E aí, em algum lugar, algum dia, eu ouvi um mashup de Cashmere, do Led Zeppelin, com Asa Branca. Não me lembro aonde eu ouvi. Tinha várias coisas nisso que eram realmente legais. E aí, a gente fez um mashup no nosso Cashmere, que é uma música chamada Homem ao Mar. E a gente fez uma versão dessa música com Asa Branca, que tem a ver? Mar, Porto do Ceará, Asa, voar passarinho. Nada a ver. E aí, é, mas a gente tem a ver, meu. Essa aí foi a mais desafiadora, porque realmente a gente está descaracterizando totalmente a música. Perdão, Luiz, enfim. A gente está descaracterizando a música, trazendo bem pra nossa realidade, assim. Mas, é, quem não toma riscos aí, quem não arrisca, não petisca, né, o Gustavo Fumagalli Mantovani. E, pô, mas é massa pra celebrar a nossa raiz brasileira aí. Por mais que a gente esteja jogando na versão totalmente fresno, mas está celebrando a música brasileira hoje. E aí, o Gustavo Fumagalli Mantovani 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 Obrigado.